Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal! Bom gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog de como vai ser meu dia aqui na roça, então se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça já de deixar o seu like aqui no começo do vídeo, gente, porque isso mostra que vocês estão gostando do meu conteúdo. E se você for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, eu me chamo Ana Carolina e mostro a minha rotina morando aqui na roça. Então se você gosta desse tipo de canal, não esqueça de se inscrever! Bom gente, estou aqui com a Amanda. Oi gente, tudo bem? A Amanda, ela é sobrinha? É sobrinha. Sobrinha de segundo grau do meu sogro. É, isso aí. Aí elas estão aqui, passando o fim de semana com a gente. E agora eu vou gravar como vai ser o nosso dia, a gente está gravando tudo, né Amanda? Para todo mundo ver. Agora a gente está aqui no galinheiro, porque, gente, graças a Deus eu consegui tirar meus pintinhos da sala, né? E são 149 pintinhos, graças a Deus, saíram, saíram. Agora eles estão na casa deles. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Por conta do frio, gente, a gente jogou um lona por cima para ver se não morria, né? Não morria nenhum. Então agora que a gente vai ver se deu certo, se ninguém morreu. Então chegou a hora do teste. Gente, ficou sim. Está com dois lonas passados. Esse aqui é o fio da luz. Está aqui perto do meu galinheiro, ó. Está aqui. É aquele jiquezinho que a gente tem. Aí vamos ver se a gente abre. Vamos ver se abre. O Emerson ontem deu um nó. Ó. Aí. Agora vamos ver se ninguém morreu, né? Deixa eu ver. Pausa aqui. Para ninguém fugir. Caiu o meu negocinho. Vai pegar, pega. Ó, galinha. Gente, ó. E tem uma luz. Sim, eu vou dar uma olhada. Tem os bebedores. Vou trocar água agora. Esse ficou bom. Porque ele ainda tem água. Aí eu vou trocar a água deles agora. E também acho que eu vou trazer um pouquinho de comida. Mas eu acredito que não morreu ninguém, não. 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 Estou vendo ninguém falecido aqui, não. Agora eu vou tirar esse lome um pouco. Para eles terem um contato. Sim. Hoje está bem nublado. Bem nublado. Mas eu vou ter que dar uma aberta aqui para eles. Eles tomam sol. Vou descer só essa parte aqui da frente. Porque hoje está meio frio. Porque ele chega quentinho. Gente, está super quentinho aqui dentro. Não. Né? Deu certo, Amanda. Super certo. Olha aí, gente. Galerinha. Agora eu vou trocar essas águas. Vou colocar uma ração para isso. Gente, trocamos a aguinha. É, botamos mais um comedor de ração aqui. E deixamos outro aqui. Gente, eles não saem da frente para me colocar lá atrás. Tem base? Eu vou tentar porque está muito perto da luz, né? Mas eles não saem. Parece que tem um bocadinho de fome, né? Eles tinge a comida aqui, né? Aí tem outro bebedor ali. E ele está aqui. Nossa senhora. E eles não saem da frente para a gente colocar lá atrás. Né? Agora vamos ver se nós põe lá atrás, né? É. Vamos ver se nós damos uma redada. É. Vamos ver se nós arreda. Eles não saem da frente? Não. Ah, não. Está muito perto da luz. Vamos ver se dá uma empurrada. Gente, conseguimos. Conseguimos dar uma empurrada no negócio. Para sair perto da lâmpada, vai ficar quente demais. Aí tem outro. O povo esqueceu desse. Ai, gente. Ele está aqui brincando. Mas está pronto. Galerinha está pronta. A galera está aqui tomando banho de piscina. Enquanto ela está ali, eu e minha sogra, a gente vai montar. Na verdade, eu deixei a minha sogra montar a lasanha para me filmar ela. Dá oi, minha sogra. Oi. Toda alegre ela. Olha, gente. Ela fez os molhos. Ela vai começar pondo um molho branco. Aí naquela outra panela ali tem a carne moída. A gente vai usar essa massa. Pus de apoio aqui para mim, né? Essa base. É uma massa fresca, não é? Fresca que fala? É. Ela já vem pronta para a gente colocar que fica mais fácil do que cozinhando. Ela colocando molho branco. E tabuleirão. Mas os homens vão chegar depois e eles comem também. Agora isso aqui é o quê? A massa? Deixa eu ir tirando aqui. Se eu consigo tirar... Ó, consegui. Ó. Colocar na massa. Tirar uma outra aqui. Ela vem separadinha, ó. Para não colar uma na outra. Arranquei sem plástico. Essa massa é muito boa. Tirar esse plástico. Ó. Ela arrancou um pedaço. Não, ela veio com esse pedacinho a mais. Você acha que gasta mais? Sim. Então, peraí. Vou tirar outro. Onde saiu com o plastiquinho? É só. Aí. Ó. Aí em cima da massa colocou a carne moída. Gente, enquanto isso eu fui soltando aqui as massinhas. Aí minha sogra vai pegar um presunto. Aí a gente... Tá aqui o resto da minha massa, que eu tô separando. Aí tem o pamarola, né? Que é o creme vermelho. Aí já vem pronta aí, gente, né? Tá? Esqueci só por cima aqui. Já pôr? Eu acho. Vou ver. E também já pôr a mussarela. Já vem enfanteada. Esse pacote que geralmente eu compro é o quê? De minhas algas da mussarela. Aí um quilo, gente. Muito bom. Ó. Agora em cima da carne, deixa eu colocar uma camada de presunto. Aí eu vou colocar a gente da mussarela, né, minha sogra? Então já vou abrindo aqui, ó. Depois molho pra cá. Deixa eu ver um lugarzinho de abrir. Precisa que ele tá brequinha, hein? Tá, como é isso? Uma mão só, assim. Deixa eu tentar. Acho que eu tinha que entregar, porque é duro até. Aí. Esse faquinho aqui mais ou menos vai me ajudar. Deixa eu ir colocar. Ó. Faz uma camada inteirinha. Ó, gente. Em cima do presunto, depois uma camada do molho branco. E agora estamos pondo a mussarela. Gente, mais lasanha é bom demais. Aí isso a gente vai repetindo até chegar em cima aqui do tabuleiro. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar. Ó, gente. Pra finalizar, a gente vai jogar um queijinho. Como é que é esse queijo? Parmesão. Parmesão, gente. E vamos colocar lá, tá? Na escamada, a gente trocou. Em vez de colocar o molho branco por cima, né, a gente pôs a mussarela. Mas, gente, bom vai ficar de todo jeito. Qualquer ordem. Ó, ficou bonita a nossa tabuleira. Lasanha. Não, vamos colocar agora o papel alumínio? Papel alumínio. Pelo papel alumínio e colocar pra assar, gente. E aí depois eu vou mostrar o resultado. Agora a gente vai fazer um arroz pra acompanhar com a lasanha, né, pra gente almoçar. Então esse aqui é o nosso almocinho de hoje. Ó, gente, é o almocinho. A gente fez uma salada de alface com o cuco. A mandioca frita. Nossa, lasanha. A senhora tá vindo com os pratos. E vou mostrar pra vocês também. A gente fez arroz, né, como eu falei pra vocês. Ó, um arrozinho. Olha que delícia, um arrozinho. Cheguei aqui de novo, gente. Ó, tá bom, adoro. Aí a gente fez o arrozinho e o feijão. E bora almoçar, hein. Parte, vamos almoçar. Pós-almoço, estamos aqui em casa. Gente, no fundo tem o que? A Nina. Deixa eu mostrar. A Nina, gente, já não tá parecendo que querendo dar mamar. Nina. Vem cá, Nina. É isso que eu chego rindo, gente. Tardinho. Olha lá, mamãe. Pode dar mamar. Vem cá não, gente. Tadinho, hein, Ben. Dá mamar pra esse. Gente, esse é bonitinho demais, gente. Mas como é bonitinho. Tá grande já, mas tá ali. A Nina não quer dinheiro nenhum. Aí a gente veio cá. A gente arrumou as louças. O sol tá batendo aqui. Recolhemos as roupas. Colocamos roupa no arame. E vamos colocar a roupa pra bater. E vamos pôr, gente. Separei. E muita. E muita roupa. Vou colocar uma máquina. E eu solto batendo em nós. Mas separei. E vamos colocar a máquina. Hoje é um domingo, né? Mas, gente, se não lavar roupa todo dia, né? Parece que não adianta colocar uma máquina de jeans agora. Roupa jeans. Deixa eu ver. A gente vai dar uma máquina em meio, quer ver? Que agora eu vou lavar todas as calças. Que eu separo, né? A maioria das pessoas separa. Porque não tem jeito de lavar tudo junto. Aí vai dar. Essas aí depois eu vou colocar outra. Vai sobrar uma máquina com três calças. Vai lavar. Essas vai parar. Vou colocar. Sabão. Não, a Nina tá... Não quer dar uma mágica? Não, ela tem nada. É. Jogar essa água que tá fora. Ah, tu nem aí. A Nina tá da jeito. Vou colocar um amaciante. Gente, o amacitel eu uso. Ele até tá segurando o meu... O meu... Celular. Celular tá aqui. Eu uso ele. Mas eu vou terminar esse daqui também. Daí, ele até é sujo de terra. Porque tem tempo que eu comprei ele e não tô usando, não. Então eu vou colocar essas calças aqui mesmo. Que eu vou tapo ele no celular. Esse aqui tá quase acabando. E agora eu vou pegar um copo de leite pra mãe dela. Que a mãe dela quer beber leite normal, né? Tirar do peito. Então eu vou lá pegar um copo pra ela. Tá. Acho que a canela vai tá lá dentro. Então vamos lá. Gente, busquei o copo lá no curral. Mas, gente, era pra tá bonita. Era pra ter uma espuma, sabe? Só que... Só que ela derramou. É, minha filha. Do curral até aqui, você vem balangando, sabe? Ela vai levar ela pra mãe dela. Porque, gente... Vai lá. Tá bebê com espuma é só no curral. Valeu pra ela. Nossa senhora. Porque o curral... Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Tô aqui na casa da minha sogra, né? O curral, gente. É lá. Aí eu dei a volta, assim... E vim tropicando. E o Hulk ainda tá aqui, né, meu filho? Pra atrapalhar quase tudo. Olha que cachorro atento. Gente, eu e a Amanda tá indo ali. Vou mostrar meus... Ela quase caindo. Vou mostrar os bezerros. Meus filhos, né? Pra ela. Gente, passei um esmalte nessa mão aqui. Estragou uma? Estraguei. Dedão, é claro. Tá parecendo muito, mas... Deu uma estragada. Aí eu vou ali mostrar pra ela. Hoje não fui no curral. Porque hoje é domingo. Que eu estou gravando. E... Aí eu não vou hoje de domingo, né? Aí eu tô indo pra mostrar meus filhos pra ela. Vamos ver se... Ufa. É, eu tô caçando porque eu não sei se mudou de pasto. Eu tô achando que mudou de pasto, mas sim. Esse geralmente ficava aqui onde não tá indo. Mas, gente, eu acho que esse não tá aqui. Olha aí, é o silo. Já tá... Escurecendo já. Já tá escurecendo o sol. Já tá se pondo. E eu acho que eu não tá indo meus filhos não tá aí. Eu não faço ideia qual é o pasto que eles colocaram, o bezerro. Hã? E perguntar pro bezerro. Eles não tá aqui, minha filha. Gente... Não sei onde foi os bezerros. Eles ficavam aqui. Eles ficavam nesse pasto aqui. E tal. E aí, tá? Galera, acho que mudou de pasto, gente. Mudou de pasto. Já era. Vamos ver se o que nós achamos. Vamos ver se vai estar lá no de cima. Senão a gente vai embora mesmo. Porque tá escurecendo, tá esfriando, gente. Minha mão anda só gelada. Ela já tá com frio. Ela tá nadando, né? Então... Mais cedo. Mais cedo. Ah, senão não vai dar a gente pra ver o nosso filho. Meu filho, né? Mas então bora. Gente, eu vim na ilusão de mostrar meus filhos pra ela. Não sei nem onde botaram meus filhos. Ai, ai, minha pena. Porque tem uns que é bem mansinho, sabe? Era legal de mostrar pra ela. Né, minha filha? Sim. Isso é legal. Mas tá bom. Mas tá bom. Bora. Bora lá porque tá esfriando. Achamos, gente. O pasto dos bezerros. Graças a Deus. Graças a Deus. Eles não gostam de cachorro e o foguete vem, né? Acompanhar a gente. Oi, nenê. Nenêzão. Gente, olha a preguiça. Tamanho desse cachorro. Minha. Bonitão. Aí, gente, olha lá. Achamos, graças a Deus, andamos muito. Andamos muito. Porque eles estavam em pasto, né? Eles não gostam de cachorro, aí eles ficam... Tudo aí. Tudo aí. Tudo nenê da mamãe. Tudo nenê. Mô, bem anão. Mô, bem anão. A gente tava comendo um selo. Gente, esse tá nesse pasto agora que eu esqueci. Porque começou a tratação. Né? Eles comem... Cilo lá, ó. Nesses coxos azuis. Azuis, né? E eles estavam... Do outro lado eu acabei que não vi. Né, bem? Né, bem? Nossa. É o nenê. Né. Eles não gostam de cachorro. Fica tudo aqui. O foguete não desgruda, né, gente? Né, guete? Ainda bem que o Hulk não veio. Gente, olha o beirabão. Tá, mãe? Tá? Eles não gostam de cachorro, bem. Não gosta, bem. Não janta. Tudo aí, ó. Estamos aqui. Ó, sabe esse último aqui, ó? O primeiro, né? Uhum. Ele é filho daquela senhora. O que você tá perguntando? Esse aqui? Não, de lá. É. Marronzinho. Marronzinho, baixinho. Filho da senhora que arrancou a unha. Fizendo aqui. Arrancou a unha? Ela arrancou a unha. Fizeram uma cirurgia, né? Ela arrancaram a unha. Ela quebrou a unha e teve que arrancar. Coitada, né? É. Mas ela tá bem, graças a Deus. Só o ouro. Só melhorando. Gente, olha a distância que a gente tá. Ai, minha... Você tem medo de vaca? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, os bezerros que é mais fácil, né? Esse é mais gente fina. Esse é mais gente fina aqui. Vou passar lá, não. Porque eles espantam com o foguete. Fica com o foguete aí. Não desgruda, tá vendo? Gente, olha que... Aí eles correm. Mas olha que grazinha. Gente, esse é uma gatinha. Ai, tem um cabelinho. Eles têm. Esse é bonitinho. Ai, que bonitinho. É bonitinho. Nenéu. Esse é tudo grande. Esse pedidinho tá lá no fundo. Que só vê os grandões mais velhos. Aí fica tudo doendo o foguete. E o foguete grudado em mim, gente. Grudado. E protege. E olhando sempre pra frente, gente. Né, filho? Ele é bom pra vigiar a mamãe, gente. Ele é caliente, mas vigia. Aqui. Gente, eu nunca vi. Mas eles não gostam de cachorro de jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora... Vambora, gente. Tá fazendo frio. Vambora. Vambora. Calma, você tá com frio. Eu trouxe uma lanterna. Eu trouxe uma lanterna. Porque o cachorro quer ficar no escuro, né, minha filha? Mas não. Nem tá. Ainda tá tendo um pôr do sol. Gente, foguete. Não desgruda. Não desgruda, tadinho. Ele é um coitado. E pisa no meu pé, gente. Meu pé tá todo sujo, ó. Bundão. Então, bora, gente. Nós vem nesse estradão aqui. Tem que virar longe. Mas vambora. Né? Tchau, gente. Tchau. Gente, viemos lá dos bezerres. Viemos fechar os pintinhos, né, que a gente abriu. Agora, vamos rolar uma lona preta. Primeiro. Vamos rolar a preta. Segura. Vou filmar. Segura. Ela está aqui. Parece. O cara. Sim. E, gente, olha. Que céu lindo. Muito bonito. Tá tendo um pôr do sol agora. Aê. Prontinho. Prontos. Agora ele dorme aí tudo coberto, né? Porque a gente sente muito frio. Então, dois lones. Porque a gente só pôs uma lâmpada. Sim. Mas ninguém morre, não. Beleza. Tomei um banho aqui agora. Gente, meu cabelo. Ele tá nascendo. Nasce e caiu. Porque meu cabelo fica nunca quieto, sabe, gente? Mas tá bom, tá bom. Gente, a Amanda, mas os pais dela foram embora, né? Até esqueci de gravar. Então, a versão no fim, né? E eu esqueci de filmar. E ela falou que não tinha que encerrar o vídeo, tadinha. Só que ela foi jantar e ainda embalou, né? Na conversa. Foi esperando ela jantar. Mas nosso fim de semana foi muito abençoado. Graças a Deus. Aproveitamos bastante. Deu tudo certo. Foi um prazer. Assim, foi a primeira vez que eu conheci eles, né? As meninas. E a família deles, né? Mas, graças a Deus, são muito abençoados. São sobrinhos do meu sogro. E, assim, amei a visita deles. Eles são muito simpáticos, assim. Muito agradáveis, né? A gente deu todo mundo, assim, super bem. Graças a Deus. O nosso fim de semana foi muito divertido. Mas, realmente, passando aqui para encerrar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. E não esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.